Transcrição e Legendas Pedro Negri Os assassinos. O que é que estou aqui a fazer? Os assassinos. O que é que estou aqui? 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 Sai das sombras! Então, responde! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?